eu vou pra cá que tem duas assim vai ser muito mais rápido eu vou procurar ah, já saiu aqui, você está aqui falta mais ainda eu vou achar ainda bem que eu estou aqui ui, eita, já estou na água peguei você, agora eu só faço o outro oi, tudo bem, tudo bem onde será onde está oi